E aí, Fih, como é que vocês estão? Você está de boa? Está de boa. É DLC do quê? É do verão? Estamos prontos, Fih. Está aí. Verão. Que boa, Fih. Boa. Falei, amor. Vou fazer um vídeo sem camisa. Ela não vai fazer nada. Falei, caralho. Como eu não vou fazer? Fih, já tirei e deixei só o bigode. A aventura de ele e o bigodão voltou. DLC do verão. Peguei meu chapéuzinho de panha. Deixei só o bigode fininho. Está ligado? E estou aí, caralho. DLC de verão, rapaziada. Estamos juntos. O bigodão está na pista. No estilo. No tema. Estou no tema, Fih. Estou no shape. Estou no shape. Estou no tema, Fih. Sobe o meu microfone aqui, caralho. Por isso que eu não gosto de usar essa porra, caralho. Microfone no caralho. Então, tá, Fih. Galera, é o seguinte, mano. Estou no pique do... Está ligado? Tipo o magnata lá na praça. É mesmo? Olha como é que eu estou. Olha o jabelzinho. Vou descer ele mais aqui. Galera, é o seguinte. Mano, DLC de verão foi confirmada hoje pela titia Rockstar, tá, mano? Verão. Está ligado? Olha o jeitão que nós estamos. Verão. Eu sei que vocês já falaram que eu estou branco igual esse parzinho. Mas vocês querem o quê, Fih? Estou já casado. Pai de dois filhos. Estou gamer. Fico só em casa, Fih. Vocês querem que eu pegue o sol debaixo do teto? Não tem conf. Tem que sair para a rua, né? Não sai. Eu estou branco mesmo, Fih. É que a luz também. Tem uma luz aqui, ó. Ó, ó, ó. Tem uma luz aqui, entendeu? Então fica mais branca ainda. Mas estamos juntos. Galera, é o seguinte. Mano, vamos lá. Vamos lá. Para de causada aí, mano. Irmão, mete o louco, Fih. Você é doido. Galera, é o seguinte. Deixa eu fechar meu WhatsApp aqui. Senão vai vir mensagem. Vocês vão ver aí. Mano, hoje ela anunciou, Fih. No Twitter, no site, em todo lugar. Especial de verão de Los Santos chega 11 de agosto. Já tinha informações vazadas aí pelos informantes aí que o cara fica sempre ligeiro, mano. Sempre trazendo informação top. Os caras são bravos. Ah, os caras são bravos. Tá bom? Espera aí. Deixa eu ver se eu estou gravando aqui. Nossa, Fih. Estou gravando, mas não tem mimar aqui, né, Fih? Deixa eu ligar aqui, galera. Galera, ó. Vamos lá, mano. Agora vai, tá? Vamos falar sobre a DLC de verão, Fih. Apesar que nós não estamos no verão, né, Fih? Mas para o lado dos caras lá é verão já, né, Fih? Nossa, tá passando frio aqui. Você acha que eu estou calmo aqui? Frio do caralho, Fih. Mano, vamos... Olha o som. Fã, que bagulho louco. Caralho, cuzão! Galera, vamos lá. Mano, tem coisa boa aqui. Tem coisa boa, Fih. Tem gente que não gostou, mas ninguém só sabe reclamar nesse caralho. Fica... A porra da Rockstar fica uma cota, assim, para ser alguma coisa. E quando traem, só sabe chorar, Fih. Bate reclamar, Fih. É tudo na vida que você reclama também? Só sabe reclamar. Ah, morre! Não, tudo bem. Pode reclamar. Pode achar a DLC é uma bosta. Eu não vou achar, Fih. Para mim está top. Estou como, caralho? Ó, mó frio da porra sem camisa aqui gravando vídeo. Ah, o Whindersson não nem pode, né? O Whindersson não nem pode. Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Eu não posso ficar sem camisa no vídeo. Eu estou no tema, Fih. DLC do verão. Vem comigo. Galera, é o seguinte, ó. Mano, o que eles falaram aqui, galera? Ó, vou ler para vocês. Mano, tem muita coisa boa. Vamos devagarzinho. Ó, o que está aqui, galera? Estou no site aqui. Vou deixar esse site para vocês conferirem aí, tá bom? Quem quiser ver. Mano, já tem logo de cara a foto de um carro aqui. Brabo. Não sei que carro que é esse. Parece que o Nado não lembra ninguém. Ah, vamos lá. Tem a foto desse carro aí. Está dizendo ali, galera. Aproveite, né? Aproveite ao máximo os dias quentes de verão que ainda restaram no sul de Sanandes. Com uma série de atividades novas que chegam ao GTA Online na semana que vem, dia 11, tá? De novas missões cooperativas iniciadas a partir do seu super iate até as emoções das novas corridas de roda exposta, tá bom? Um enorme leva de veículos novos para adquirir e muito mais. Verão de Los Santos tem opções para todos os gostos. Está dizendo que tem muita coisa boa que todo mundo vai gostar, né, filho? Muito bom. Galera, então a parada é o seguinte. Parece que vai ter missões ali no iate, tá? Que vai ser iniciada no iate e tal. Porque dá bem, né, filho? Porque essa bosta desse iate aí custa o quê? Quase 10, né? 8 e pouquinho, turnado no máximo. Serve para quê? Você chamar os amigos para falar que tem dinheiro? Que você é griteiro? Filho, você é griteiro. Olha para mim, olha para mim. Mas é griteiro, filho. Não precisa do iate para mostrar que mais tem dinheiro, né? Mostra lá, fala para ele. Olha no canto da tela ali, bate uma print, mano. Tem dinheiro, filho. Iate é uma bosta, serve para nada. Vamos ver se agora é útil, tá? Vamos lá. Então vamos lá. Aqui ele está falando, ó. Proprietários do super iate, Galax, poderão fazer uma série de missões novas. Sozinho ou com até três tripulantes. De mergulhos às profundezas até aventuras de alta velocidade em alto mar. Temos ações para todos os tipos de maruja. Então parece que vai ter o quê? Umas corridas de vetesquil, caralho? Uma parada assim? Vai ter velocidade em alto mar. Carro não é, né? Vai ser o quê? É jet ski, alguma parada tipo disso, né? Então é isso, galera. Vai ter umas missãozinhas iniciando ali no iate, alguma paradinha por aí. Tá bom? Vamos ver. DLC, terça-feira. Terça-feira não, né? Dia 11. Vai cair terça-feira? Caralho, nem sei que dia que vai cair, galera. Isso, galera. Terça-feira, tá? Terça-feira eu vou estar em live com vocês. Galera, vamos ver o que falou mais aqui. Entre vendas e entregas, os ascendentes sociais podem participar de novas disputas de mercado em locais surpreendentes para ganhar recompensas incríveis. O Cassino Resort Diamond também terá uma variedade de modos adversários em suas instalações. Então, galera, parece que vamos ter umas missãozinhas novas aí no modo adversário, né? Envolvendo aí as instalações do Cassino. Tá bom? Temos aqui a fotinha, né? Do... 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 Doido aqui na... No Jet Ski. E aqui, logo na sequência, o traje do Gernout roxo. Será que não é que eu tenho que fazer um glitchzinho para descer esse traje? Enfim, agora vai! Vamos ver. Galera, então aqui, ó. Tá aqui, ó. Enquanto isso, os sites de veículo terão mais de uma dúzia de veículos novos à venda, mano. Parou. Mais de uma dúzia? Pancada, né? Será que vai ser aquele mesmo esqueminha? Vai atualizar dois de cada semana? Tem que dar esse esticado, né? Porque se jogar tudo... Então vamos ter coisa boa aí, fio. Vamos ter veículo novo na parada, mano. A mim tá top. Tá? Como ela já tinha dito na outra informação que ela trouxe, galera. Mano, isso é uma atualizaçãozinha que vai ter. Depois vai ter uma pancada, mano. Então vamos agradecer só, fio. Vamos curtir, vamos aproveitar e vamos bugar tudo, né? A intenção é o quê? É bugar tudo, né? Então vamos. Tá? Então é o seguinte. Incluindo carros para o Benny personalizar. Então, o que que... O que que ele tá querendo dizer aqui, galera? Será que vai ter novos carros da Benny? Porque se é pro Benny personalizar, que é o rapaz lá da loja da Benny. Então, é novos carros da Benny. É isso ou é errado? É, off-road, né? Esportivos, tunáveis, tunáveis e duas novas belezuras de rodas expostas. É aquele modelinho de roda exposta, né, mano? Ou parece que vai ter umas rodas novas? Leve tudo até o limite nas novas corridas de rodas expostas em série. Ou crie o seu próprio circuito de corridas com o novo criador de corridas de rodas expostas. Então, mano, parece que vai ter um novo esqueminha pra criar novas corridas aí, galera. Também tá uma coisa que eu não sou muito atualizado. Mas parece que vai ter coisa boa aí de criar um circuito também. Tá bom criar umas corridas aí? Vamos ver, né? Pode ser que nós traga um videozinho também. Galera, tem a foto aqui, mano, de um super, hiper novo carro de Fórmula 1, topzera. Será que nós vamos conseguir trocar as rodas, dar uma personalizada nos carros rodados de Fórmula 1 na Benny, mano? Será? Caralho, não. Será? Não sei. Vamos ver. Galera, então tá escrito ali também. Além disso, implementamos inúmeras correções. Fala isso aí não e vai cair os grits. É isso? É um sinal? Mande um sinal. Vai saber. Melhorias gerais e muito mais conteúdo para jogar durante os próximos meses quando o especial de verão de Los Santos chegar ao GT Online no dia 11, mano. Então, galera, resumindo, o que vai ter aqui de bom? Vai ter uns carros, vai ter uns moda adversário, umas missãozinhas lá no iate, vai ter missões lá do moda adversário, tá bom? Vai ter novos carros, vai ter corrida de jet ski, parece. Vai ter novos carros, mais de uma dúzia, parece que vai ter as rodas lá para mudar uns veículos lá na Benny, alguma coisa envolvida com a Benny, tá bom? Tá escrito ali, não dá para entender exatamente. Eu não gosto de ficar especulando, galera, mas eu não sei se é roda da Benny, se é só as rodas expostas ali mesmo. Mas, enfim, parece que é coisa boa, é novidade, eu gostei, não é aquela porra que deve ser do caralho, mas não é uma porcaria também, né, filho? Então, contanto, né, contanto vendo a situação que está o mundo com a pandemia dessa merda, desse Covid-19 aí, já é alguma coisa, né, filho? Para quem já não ia ter nada, o que a gente está tendo aqui já está top, mano, tá ligado? Eu não gosto de ficar reclamando e só murmurando, coisa ruim, mano. Eu gosto de agradecer, pô, dar a LCzinha da hora, vamos lá, vamos bugar tudo. Quero trazer bastante conteúdo para vocês, ver se eu animo, realmente eu estou um pouco desanimado, tá bom? Estão me ligando no meio da gravação, né, filho? Obrigado. Enfim, galera, é isso. Espera aí, caralho. Nossazinha, olha. É isso, galera, enfim. Essas informações que eu queria trazer para vocês. Dia 11 vai ter uma DLC na terça-feira. Eu vou estar em live com vocês de manhã cedo. Vamos atualizar tudo, vamos bugar tudo, vamos comprar tudo. Tamo junto. Espero que vocês tenham gostado. Arrebenta no botão de like. Vou ficando por aqui. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, rapaziada. Tamo junto. L Bigodão está de volta, hein, filho? E a aventura de L Bigodão em breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.